No The Games de volta e gurizada dessa vez o vídeo é falando sobre o Cristiano Ronaldo ter ganhado aí mais uma vez como o melhor jogador do mundo pela FIFA e também vou estar mostrando alguns lances de jogadas do Cristiano Ronaldo então primeiramente eu vou falar que o primeiro, o melhor jogador do mundo, o número 1 é o Cristiano Ronaldo deste ano a melhor jogadora do mundo é a Lieke Martens da Holanda e a seleção FIFA fica com Buffon no gol, Daniel Alves pela direita, Sérgio Ramos e Borutti na zaga Marcelo na lateral esquerda, Modric, Kroos e Iniesta no meio de campo e os atacantes é Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar e o prêmio Fair Play é para o Francisco René do Togo então velho, agora eu vou mostrar os lances do Cristiano Ronaldo de 2017 para a gente ver o porquê que ele foi o melhor do mundo né mano, o que que jogou este jogador que foi considerado o melhor do mundo, o número 1 do mundo então bora para o vídeo Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo, superou aí Messi e Neymar claro que o Neymar ainda não está preparado para ser aí o melhor do mundo, na minha opinião mas, mas, estava lá né cara, estava também disputando para isso cara, joga muito fácil né mano, joga muito fácil essa jogada padrão dele né velho, pega a bola, pedala e já confunde o adversário os cara parecem medo de chegar no Cristiano Ronaldo, porque o bicho ele é muito, ele é muito, ele é muito forte e habilidoso né velho é tipo o Messi, que o Messi é um cara veloz, driblador só que ele não é tão forte como o Cristiano Ronaldo né velho, empatei de frente com o monstro olha aí mano, o cara é muito rápido cara, ele é um cara rápido, habilidoso e forte né velho consegue ser um jogador bem completo, olha aí as pedaladas dele é incrível velho, ele não erra uma né velho pra quem acha que o homem da pedalada é o Robinho, não tem nada velho a pedalada é o Papai Cris né mano, o Cristiano Ronaldo olha aí velho, olha isso, tá louco né mano, passa fácil pelos adversários olha aí, pedalou meu Deus, os cara caçam ele né velho é só, é só, é só batendo pra parar né velho joga muito, muito fácil né velho olha, foi dar uma, foi dar uma, parece que foi comemorar com a mão dele olha aí, o Ronaldo vai segurando velho vai segurando essa bomba ele tá louco quem busca, quem busca, quem busca Ronaldo e o Real Madrid valeu Ronaldo, igualiza o Real Madrid eu tinha sempre falado, o Ronaldo faz bom mas todo mundo faz pra ele sempre fica fácil mano ele tá sempre no lado, olha esse gol olha esse gol, ele tá sempre no lado no momento certo, no lugar certo é assim que o jogador sabe se posicionar, olha aí o Ronaldo vai fazer um trabalho bem feito é o centro avante cara cara ele pede e joga fácil mano ele bate na bola, a gente passa, se posiciona fácil pasma os cara fazendo isso ele sempre falam no futebol e o coração não é uma coisa simples assim, sem se fazer, não é tá rama tá nessa cara, então vai segurando não Cristiano Ronaldo esse vídeo A gente tem que pegar o jogador o jogador ele tá criando e o ganho o jogador o jogador e clenando ele não ganhou o jogador um jogador um jogador mais um jogador três jogador um jogador um jogador da FIFA, né, então, nesse novo, desde que foi separado ano passado, o Cristiano Ronaldo ganhou duas vezes, né, esse The Best aí que foi separado, mas quando ganha um, ganha outro, ano passado ele ganhou os dois, Bola de Ouro e o, e o, e também o prêmio de melhor jogador e a Bola de Ouro, os dois, e, curioso, é isso aí, velho, e o Cristiano Ronaldo não fez nenhuma provocação pro Messi, nem nada, ele foi até bem tranquilo, ele falou o seguinte, ó, quero agradecer ao Real Madrid, meus companheiros de seleção também, foi um ano extraordinário, talento, trabalho duro, muita dedicação, é uma alegria ganhar troféus coletivos e individuais também, a minha família, esse troféu é de vocês também, cara, então ele foi muito, muito, como eu posso dizer, cordial, né, não teve nenhuma provocação aí pro Messi, então é isso, né, curiosada, Cristiano Ronaldo se igualou ao Messi nos prêmios de melhor do mundo, então 5 pra cada lado, os caras jogam demais, dessa vez foi mais uma vez dele, Cristiano Ronaldo, comentem aí embaixo se vocês concordam com isso, vocês preferem o Cristiano Ronaldo ou o Messi ou então o Neymar, não sei, então comentem aí e deixa o like, vamos tentar bater os 200 likes nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, um forte abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, falou, fui! Tchau, tchau!